O segundo, um desejo, um desejo ardente, que queima. O terceiro D, de decisão. Então, todavia, uma vez tomada uma decisão, não há volta. Uma vez tomada uma decisão, não há volta. O quarto D, de determinação. Ou seja, é aquilo que irá fazer não desistir da sua decisão. Determinação para não desistir da sua decisão. E por último, disciplina. E por último, disciplina. Acredito, creio que a disciplina é o que faz falta para o êxito. Dentro de qualquer carreira. Creo que a disciplina é o que faz falta para o êxito fora, dentro de qualquer carreira. E para mim também foi muito desafiador. Para mim também foi muito desafiante. Largaram uma carreira tão promissora para seguir uma carreira Mary Kay. Dejaram uma carreira tão promissora para seguir uma carreira Mary Kay. Eu conheci Mary Kay através da revista Aplausa. Eu conheci Mary Kay através da revista Aplausa. Mirei que havia uma viagem para o terroio em Porto Aplausa. Vi que havia uma viagem para o terroio em Porto Aplausa. E quando estive lá, liguei na empresa e perguntei, como você faz para conquistar essa viagem? E a Mary Kay disse, seja uma futura diretora. A Mary Kay, eu lhes perguntei, como eu levo para ganhar essa viagem? E a Mary Kay me contestou, seja uma futura diretora. O que é essa futura diretora? Que é ser uma futura diretora? Ter oito pessoas. Eu amo só. Minha mamã, minha irmã, minha madrinha, minha filhada. Iniciei oito. Iniciei com oito. Salvei vidas. Salvei vidas. Então, salvei oito vidas e fui à viagem onde conheci abogadas, médicas e pensei, será que essas mulheres estão sendo todas pagas para dizer tudo isso ou é verdade? Fui à viagem onde conheci abogadas, várias profissionistas e me puse a pensar, será que essas mulheres estão sendo pagadas por isso? E me puse a pensar. E aí, voltei decidida a ser diretora. Regressei decidida a ser diretora. Me formei diretora em três meses. Me formei diretora em três meses. Conquistei o grego alto, corde rosa em cinco meses. E rumo ao nacionalado. Para mim, Mary Kay é a melhor empresa para se trabalhar no mundo. E existe uma representação mental, emocional e social que atrapalha bastante. Qual é o peso de representação que os três têm sobre Mary Kay? Os três se sentem orgulhosos ou envergonhados? Os três se sentem orgulhosos ou envergonhados? O que vocês pensam que tem mais peso de valor e importância para a sociedade? Que creem que vocês pensam que tem mais peso de valor para a sociedade? Ser uma abogada, uma juíza ou consultora de igreja ou o que? Ser abogada de igreja ou consultora de igreja? Um abogado. O que? Directora nacional. Directora nacional. Consultora de igreja ou consultora de igreja ou consultora de igreja ou consultora de igreja? Para a sociedade, o que tem mais peso de valor e importância? Para a sociedade, o que tem mais peso de valor e importância? Abogada, juíza, com certeza. Porque eles não conhecem Mary Kay, ok? Mas hoje, posso afirmar que ser nacional é melhor do que ser juíza, abogada, médica, presidente da república. Com certeza, líder circle E uma dica importante Quando vocês quiserem alcançar um outro nível na carreira Mary Kay Entrem em qualificação Novamente Para sempre Em qualificação Então, se você iniciou 10 pessoas E entrou em qualificação para ser de AirQ E tem 30 pessoas Para ganhar o auto Para ganhar o auto Que eles veem Que eles Ser diretora novamente Se você quer ser nacional se tu queres ser nacional tens que ter doze diretoras e seis e se você já é nacional e quer ser inner circle seja nacional entre em qualificação para ser nacional novamente doze seis simples simples e rápido rápido é mais fácil rápido acumula êxito rápido acumula êxito devagar acumula fracasso despacio só acumula fracasso quero contar algo que aconteceu na minha vida quando fui reina dupla no seminário 2008 entenderam? ok reina dupla no seminário 2008 estava descendo abarrando la escadeira abarrando e uma pessoa e uma pessoa disse a boa a mim você subiu muito rápido seu tombo vai ser maior ainda subiu muito rápido vai caer rápido isso e eu disse não não subi rápido pisando nas pessoas subi rápido trabalhando e muito e neste dia e neste dia eu decidi ser nacional eu decidi ser nacional em raneiro de 2008 e eu decidi que em raneiro de 2009 seria nacional portanto eu teria 8 meses de janeiro a agosto para formar todas as minhas diretoras fornei 14 diretoras em 8 meses porque eu queria mostrar porque eu queria mostrar porque eu queria mostrar que eu iria subir mais alto ainda então em setembro entrei em qualificação para ser nacional setembro outubro novembro dezembro em raneiro de 2009 nacional fazendo o meu defi bravo bravo em raneiro de 2009 com a senhora de 2009 e não permiti nunca mais e não permiti jamais que alguém me dizesse para mim que é impossível que alguém me dijera que era impossível eu amo a ser o impossível eu amo a ser o impossível porque lá a concorrência é menor porque aí a concorrência é menor poucas pouquitas pessoas poucas tá certo? sim pouquitas pessoas estão dispostas a a ser o impossível pouquitas pouquitas pessoas estão dispostas a ser o impossível e o que você está disposto? está disposto? então eu quero que abra comigo vou falar e quero que vocês repitam sou inteligente sou um líder e estou no controle sou inteligente sou líder estou em controle mais forte mais forte sou inteligente sou líder estou em controle isso sou inteligente sou um líder e estou em controle então convido invito invito vocês tomar controle de tua vida agora hoje não saia deste seminário decidida a pensar grande a pensar em grande porque o perigo porque o perigo não é vocês pensar grande lutar 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 e não conseguir não é que penses grande luchar 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 e não conseguir o perigo é quando você pensa pequenininho e consegue o perigo é quando pensas pequeno e não conseguir parabéns pela bicicleta felicidades por a malícia Deus fica enojado quando os três pensam pequeno Deus se enoja quando tu piensas algo pequeno estão me entendendo? todos os paramos aqui quer dizer que a vida é feita de escolhas e uma escolha certa pode impactar na sua vida para sempre e uma escolha errada também então lembre-se o que Deus o que Salomão pediu a Deus sabedoria basta com sabedoria vocês farão as melhores escolas com sabedoria vocês farão as melhores escolas e o êxito absoluto e o êxito absoluto então quero que vocês estejam no próximo seminário 2015 em um nível mais alto em um nível mais alto consultoras todas diretoras diretoras todas de alto rosa diretoras de alto rosa nacionais e nacionais e nacionais combinado rápido não temos tempo a perder o ano já está acabando faltam seis meses então estamos no ano perfeito 2014 estamos no ano perfeito ano 2014 que a soma da número 7 a soma de alto de alto de alto de alto de alto de alto notas musicales 7 notas musicales 7 pecados capitales 7 pecados capitales 7 dias na semana Deus criou o mundo e descansou no 7 Deus criou o mundo em seis dias e descansou no 7 estamos no mês perfeito que é o mês de julho 7 estamos no mês perfeito que é julho 7 trabalhamos na melhor empresa do mundo que é Mary Kay que tem 7 letras trabalhamos na melhor empresa do mundo que é Mary Kay que tem 7 letras e a boa identidade o modo perfeito para estar no México e fui invitada no ano perfeito para estar aqui com os pedidos então antes de 2014 o seu ano perfeito então antes de 2014 o seu ano perfeito não perca tempo não pierdas o tempo e quando as mulheres estiverem com desejo de chorar e quando a tua mulher tira as ganas de chorar chore muito 5 minutos não mais porque senão dá rudas porque senão te salem as rudas e aí eu tenho que agora a minha carga vai dar certo quero desejar para vocês nesse ano de 2014 que acredite que é possível quando eu disse para vocês tomarem o controle da sua aeronave é para vocês não culparem os seus filhos esposos pelo seu fracasso para que não culpen os seus filhos esposos por seu fracasso quero que vocês tomem o controle e só aceitem o sucesso o êxito nas suas vidas vida vida em abundância isso que Deus quer vida em abundância onde vocês merecem tudo roias alto viagens tudo quero que vocês visualizem como águila águila de êxito visualize longe a quilômetro de distância como estarás tu vida daqui a 5 anos como estará tu vida daqui a 5 anos como wow como é nacional vai viajar comigo vai ser minha amiga rica wow minha amiga rica e vocês podem todas podem todas vocês podem todas vocês podem ser nacionais sabe por quê porque a mesma quantidade de pernas e braços que eu tenho é a mesma de vocês porque meus mesmos braços e minhas pernas são as mesmas que têm vocês eu tenho duas olha quantas vocês têm eu tenho duas e mirem quantas vocês têm tudo bem tudo bem que eu sou a filha mais amada de Deus a mais hermosa a mais inteligente e a mais humilde é é uma broma uma brincadeira mas todas nós somos amadas por Deus então quero que você sinta este amor sinta-se verdadeiramente amada por Deus abraça você abraça você acarice acarice diga eu sou hermosa diga eu sou hermosa eu sou a filha mais amada de Deus eu sou a filha mais amada de Deus não precisa dizer estou dizendo você está entendendo você está entendendo quando eu falar igual não precisa vocês são hermosas maravilhosas tem que sentir isso e tem que ter uma conexão entre o que pensa o que diz o que fala o que sente e o que faz não adianta pensar uma coisa falar outra sentir outra e fazer outra não adianta tem que ter essa conexão não adianta vocês falar eu trabalho na melhor empresa do mundo porque habla mas não pensa isso não sente isso entenderam muito bem muito bem muito bem quero dizer para vocês que as pessoas só fazem as coisas quando a necessidade é maior que a resistência resistência da preguiça do desânimo da família que não acredita em Mary Kay todavia 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 não porque quando vocês forem diretora nacional toda família vai apoiar verdade então quero que vocês trabalhem muito rápido para provar para sua família que Mary Kay é real possível e justa todas as pessoas podem tudo na Mary Kay e quando vocês têm um alto cor de rosa não há depressão toda mulher que desliza de alto rosa não tem depressão e quero perguntar para vocês o que te traz felicidade um alto rosa uma casa hermosa roias o que tudo isso irros um matrimônio um casamento quero usar esta folha como uma representação como uma representação do que realmente te fará feliz o que realmente irá te preencher o seu coração o que realmente vai llenar o seu coração então quando nós somos pequeninos o que nós pensamos trazer a felicidade o que pensamos é a felicidade é é é é a nossa é a nossa independência É a nossa intimidade. E como nós temos pouco dinheiro, o que conseguimos é apenas uma meia água. E aí pensamos, quero casar, ter filhos e preciso de uma casa. E pensamos em casar, ter filhos e necessitamos uma casa. E uma casa hermosa, uma moção, me traria felicidade? Mas eu já tenho uma casa hermosa e não me sinto feliz. Quem sabe um auto, um auto cor de rosa ou um auto, uma Ferrari vermelha, encortado, um carro encortado? Será? Mais pessoas. E eu falei, Mônica, então Mary Kay, perfeito para você. Você vai ajudar a enriquecer a vida de todas as pessoas. E ela disse, mas eu sou diferente de você. Eu sou distinta a ti. Falei que, claro, eu sou a mais hermosa de Deus. Quem é que você morre? Mas, mesmo você sendo diferente, você terá sucesso, êxito. E hoje, ela é uma diretora top de auto rosa, muito feliz. E pede perdão para o resto da vida. Por ter me dado tanto trabalho. Mas, hoje é para mim uma alegria. Hoje para mim é uma alegria. Saber que minha mamã e minha irmã é diretora da Mary Kay. Saber que minha mamã e minha irmã são diretoras da Mary Kay. E por contar sua história, o senhor que vi me inspirou para falar, Mãe, a senhora também pode ser nacional. E vou contar sua história e eu lhe disse, mamã, tu também pode ser nacional. Obrigada. Que lindo, Marquita. Não tem idade, Mary Kay. Total títada nacional. E mire que não é idade. Não precisa de estudo. Não precisa de estudo. Só precisa baixar o seu negócio em 30 centímetros. Só precisa baixar o seu negócio em 30 centímetros. Daqui para cá. Tire o racional e coloque amor. Quintem o racional e pongam amor. Porque o amor é a energia capaz de mudar tudo. Porque o amor é a energia capaz de mudar tudo. Quando você ama Mary Kay. Quando amas Mary Kay. Você pode tudo. Tu podes tudo. Então, baixe o seu negócio em 30 centímetros. Baixe o seu negócio em 30 centímetros. É a distância do cérebro para o coração. Que é a distância do cérebro para o coração. E lembre-se. E lembre-se. Quatro palavras importantes. Quatro palavras muito importantes. Para o êxito na Mary Kay. Obediência. 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 Fale comigo. Obediência. 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 a sua diretora, a sua nacional, porque as duas nacionais só querem que vocês, que vocês sejam nacionais, é só isso que elas querem, que vocês digam sim para vocês, não para elas, porque elas já são nacionais, vocês que precisam, vem para o lado de cá, vem para o lado, vem para vocês para o lado de cá, ou seja, combina com vocês, esse prático, então, obediência a Deus, a Mary Kay, as suas diretores e as suas nacionais, respeito, temos que respeitar as regras, regra de ouro, como regra de ouro aqui, e espírito de entrega, sem isso, você não vai construir o seu castelo cor-de-rosa em base sólida, sem isso, não vai ser construído um castelo cor-de-rosa em base sólida, na primeira chuvinha, vai desmoronar, na primeira chuvinha, se vai cair, então, espírito de entrega, fará com que você construa o seu negócio em base sólida, e pode cair a tempestade que cair, e você estará firme, então, com o espírito de entrega, pode construir o seu castelo em uma base sólida, e poderá cair a tempestade que seja, e você estará firme, E amor é a energia capaz de mudar tudo, quando você ama alguém, quando você ama alguém, ou algo, você faz o impossível, por amor, por amor ao erro, vocês fazem o impossível, verdade? Por amor ao erro, faz o impossível, não dá? E por último, reconhecimento, e inicie reconhecendo a Deus sua gratidão, inicie reconhecendo a Deus sua gratidão, porque você tem as duas perninhas, os dois braços, as duas pernas, os dois braços, os dois olhos, e ela é perfeita. Mirei em Dallas, pessoas na silla de rodas, pessoas que não enxergavam, e em Dallas, pessoas ciegas, pessoas em silla de rodas, conquistando seus êxitos, seu carro, seu alto cor de rosa, conquistando todos os êxitos, assim como sua auto colorosa. Então, quando você despertar, fique 15 minutos agradecendo a Deus por tudo, por tantas bênçãos. Quando despertem, querem-se 15 minutos agradecendo a Deus por todas as suas bendições. E isso vai fazer vocês prosperarem infinitamente. Isso lhes vai fazer que vocês prosperem infinitamente. Vamos ter mais gratidão. Vamos ter mais gratidão. Gratidão a Mary Kay, ao staff Mary Kay. Sem eles, não fazemos nada. Se não está a Mary Kay, não fazemos nada. Verdade. Quando vocês ligaram ao staff, quando olharem ao staff, espírito de entrega, assa o outro que gostaria de dizer a você. Educação, amor. Educação, amor. Em tudo, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, com todas as suas pessoas. com o seu esposo, com o seu filho. Espírito de entrega, em todos os momentos. A Mary Kay me fez, Mary Kay me fez, entender que é muito bom ter, é muito bom ter, mas o perfeito é ter e ser. Pero o perfeito é ter e ser. Então, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, eu me esforço para ser um ser humano melhor. Eu me esforço para ser um ser humano melhor. E para que eu possa cumprir a minha missão. E que eu possa cumprir a minha missão. De ajudar as pessoas. De ajudar todas as pessoas. Espero que a minha trajetória possa caminhar um pouco a sua vida. Espero que a minha trajetória lhes possa caminhar um pouco a sua vida. Porque não é possível motivar ninguém. Porque não é possível motivar a ninguém. Porque motivação é motivo para a ação. Porque motivação é um motivo para a ação. E só você pode definir qual é o seu motivo. E só você pode definir qual é o seu motivo. Para a ação. Porque sem ação não tem resultado. Porque sem ação não tem resultado. Não vai cair do céu. Um alto rosa. Nada vai cair do céu. De um alto rosa. É trabalho. 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 Faz o que tem de ser feito No exato momento que tem de ser feito Que é agora. Faz o que tengas que fazer Neste exato momento que é agora. E algum dia Farás o que quiser. Poderá fazer o que quiser No momento que quiser. E algum dia Podrás fazer o que quieras No momento que quiser. Mas agora É hora de trabalhar. É hora de trabalhar. Enfocada. Concentre energia Em um objetivo. No seu alto rosa. No seu diretorado. No seu nacionalado. No seu inner circle. Concentre energia No que você quer alcançar este ano. Concentre sua energia No que querem alcançar este ano. Energia concentrada Aumenta a probabilidade. A energia concentrada Aumenta a probabilidade. Então Quero finalizar Desejando para vocês O mundo Mary Kay Que vocês possam entender Aqui 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 E na ação Quão grandiosa Esta empresa E se eu puder pedir Um presente Um regalo E lhes vou pedir Um regalo Para vocês Consultores E diretores Porque eu não sei O que está passando Na sua cabecinha Agora Qual é a decisão Que você está tomando Qual é a decisão Que estás tomando Então O meu regalo É que vocês Escrevam Uma carta Para mim E entregue Para sua diretora Que entregará Para sua nacional Quero que vocês Escribam Uma carta Para sua diretora Que entregará Su nacional Uma carta De amor Para mim Entenderam Escreva O que você Decidiu No seminário 2014 Escreva O que decidiram No seminário 2014 E onde estarás Em 2015 E onde estarás Em 2015 E não brinque Com o tempo E não juegues Com o tempo Porque o tempo Não volta Porque o tempo Não regressa E a hora É agora E a hora É a hora Um besos Besos Para vocês Deus abençoe Todas Abençoe Sua família Abençoe Para o seu trabalho Abençoe Sua vida Muito grata Muito grata Gratidão Muito grata Muito grata